Oi família do YouTube, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né gente? Bom, eu tava até conversando com o Giancarlos e ele falou pra mim bem assim, que eu queria voltar a fazer os vídeos, né, e tal. Aí ele falou pra mim bem assim, amor, simplesmente faça o vídeo, edita e depois você vê se você vai postar ou não, porque eu tava fazendo os vídeos e eu simplesmente desistia de postar. Editava e tudo e simplesmente desistia de postar, porque eu sempre acho que meus vídeos não são bons, que a qualidade não tá boa, que o áudio não tá bom, que nada tá bom. E aí então eu nunca posto os vídeos, mas eu amo fazer isso, gente, eu gosto muito, eu sinto prazer em fazer isso. Gosto de mostrar meu dia, gosto de mostrar minha rotina e gosto de estar aqui falando com vocês, mas eu tenho muita vergonha, sabe assim, uma coisa interior, que um dia eu ainda sento pra falar tudo isso com vocês. Eu sei que vocês acham que isso é uma coisa muito natural pra mim, mas não, não é nada natural. Até mesmo porque eu tô abrindo a minha vida aqui pra vocês, né, então não é tão fácil assim quanto vocês acham que é. Tem muitas críticas, muitas pessoas falando na minha cabeça e aí eu simplesmente desisto. Mas Deus me chamou pra fazer isso, então eu decidi que eu vou atender o chamado de Deus e que Deus vai ter que quebrar isso do meu coração, tirar essa barreira da minha vida. Então, chega de falar de coisa assim, vamos lá, vamos pra mais um dia. Hoje é sábado, tá friozinho aqui, tava muito quente. Assim, no dia tava quente, mas a noite esfriava, ponta porã, né? E agora tá frio, sério. Olha só esse dia. Tô aqui na sacada vendo se a luz fica melhor, né? E olha só esse dia, gente. Ontem fiz uma ventania danada e aí mudou o tempo. Ih, sei lá, o que eu vou fazer agora, né, pra vocês? Que eu falo muito rápido, gente, aí eu como todas as palavras. Mas tudo bem. A gente agora vai comprar umas verduras, assim, pelo menos é o previsto, né? E a gente vai almoçar fora hoje porque não vai dar tempo de fazer almoço quando voltar. E aí eu vou levar vocês com a gente, né? Porque vamos tentar iniciar aí essa nova fase aqui do canal. Outra coisa que eu quero falar. Tá vendo como eu não sei lidar? Tá esquecendo minha máscara, gente, pandemia. Calma. Tá vendo como eu não sei lidar com essa coisa de gravar na frente das pessoas? Que o Jean Carlos veio aqui poder me chamar pra gente ir. Tipo, amor, cadê vocês? Vamos. E eu, ai, tava gravando. E ele ficou tipo, aham, tá bom. E eu tava tipo, você pode sair pra eu poder terminar de gravar? E ele, tipo, tava pra parar de ter vergonha na minha frente. Obrigada. Então é isso, gente. Essa é a minha dificuldade. Mas já falei que Deus vai me curar disso, né? E vai dar tudo certo. Tá bom? Tá vendo? Eu fico muito empolgada. Vamos aonde? Vamos na frutal. Não é? Almoçar lá? A gente tem que acostumar. A gente chegou aqui na churrascaria da cidade. E, quer dizer, tem mais outras, né? É que a gente só veio nessa. E aí a gente sentou aqui fora, num lugar bem bonitinho. Bem legal, né? Eu nunca tinha sentado aqui. E como o clima tá bem gostoso, a gente decidiu sentar aqui. Acho que vai ser mais legal. E é isso. A gente tá esperando o nosso pedido. Que a gente pediu, a gente não vai ter a opção de service, service, né? A gente pediu. E tamo comendo daqui a pouco. Vamos chegar, né? Vamos chegar em casa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. Compramos um sorvetinho. A gente nem foi em mercado, mercado mesmo. A gente foi nos mercadinhos aqui de bairro mesmo. Aí eu quero fazer uma sopinha à noite só de legumes e carne, sabe? Pra não ser tão calórica colocando o macarrão. Então eu comprei uma cenoura, um chuchu e um inhame. Ó lá. Aí aqui em casa já tem batata. E pra sopa eu comprei umas mandioquinhas também. Elas já vêm cortadas. Olha aqui. Beleza. Não foi muito barata, não. Foi R$3,00 e meio quilo só. Geralmente é R$5,00, um quilo. Mas como já vêm cortada, ó. Pra gente também não comer muito. Eu peguei esse. E aí a carne. Carne moída pra sopa. Carne costela, se não me engano é isso. E aqui é... Não é poucão, gente. Como que é o nome disso? Não lembro agora. Mexerica... Não, não é mexerica. Mexerica é pequenininho. Ah, esse negócio aqui. Eu acho que não é poucão. Eu acho que é. Mas vocês entenderam. Que nome que é isso daqui, gente? Alguém me ajuda. Que nome que é isso na cidade de vocês? Porque eu nem lembro se é poucão. Acho que é poucão. Não é mexerica. Mexerica não é pequenininho? Enfim. Ok, vocês entenderam. E aqui tem rúcula. Que no mercado tava muito feia a rúcula. Faz duas semanas já que a gente tava atrás disso. E tava muito feio. E essas funhas aqui tão lindas, lindas, lindas. Meio verdinhas e sem nenhum fungos. Agora eu vou deixar isso daqui aqui em cima mesmo. Só vou guardar isso daqui e uma mandioca. Porque o resto eu vou deixar aqui em cima dando uma higienizada, né? Também. E é isso. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui na cozinha e já volto. Já dei uma boa organizada aqui na cozinha. O Jean Carlos me ajudou aqui só no começo a dar um up, assim. E eu fui fazendo os detalhezinhos depois. Guardei louça que tava seca já aqui desde ontem à noite. Lavei a nossa loucinha também que tava aqui do café da manhã. E lavei a cenoura e o chuchu. E o inhame também que já tava aqui. Já deixei higienizado pra sopinha de noite. Dei uma guardada aqui nas coisas também, ó. Deixei só a carne moída aqui. Porque eu vou fazer na sopa. Carne moída, uma só. Uma só mandioquinha. E essa carne tá aqui que eu tenho que separar ela. E a rúcula que eu tenho que higienizar. Eu não coloco nada dentro da minha geladeira sem higienizar, gente. Sério. E olha isso, que lindo. É aqui nesse negócio aqui. Até agora eu não descobri o nome, se é pocão. Pra mim é pocão, gente. Pra vocês aqui. Que ficou lindo isso daqui, gente. Meu espetáculo. E eu já higienizei elas também, tá? Também já dobrei esses tapetes e esses panos de prato que tava. No varal já seco. E agora só falta guardar. Aí eu vou subir pra dar uma descansadinha com o Giancarlos. E depois trabalhar mais, né? Porque a gente trabalha até no final de semana. Sentei aqui que eu terminei de fazer as coisas aqui na cozinha. E agora eu vou colocar um sorvetinho pra daí sim subir e dar uma descansada. Gente, vocês não ligam com esses meus fiozinhos aqui não. Porque eu não sei mais o que fazer. Entendeu? Eu já desisti e já aceitei que eu tenho eles aqui. Então tá tudo certo, tá? Tudo certo. Esse sorvetinho a gente comprou lá no mercadinho. Que a gente foi comprar as verduras que é aqui perto de casa. O mercadinho não é muito barato não, sabe? Mas as verduras até que são ok. Só que são muito lindas as verduras, gente. Sério. Às vezes é melhor a gente pagar uns centavos a mais do que ter que pegar... Gente, a rúcula, por exemplo, no mercado cheio de bolinha, de mofo, parecendo, sabe? Agora as do mercadinho tava verdinha, sem nada. Sem nada, nada, nada. E às vezes é centavos de frente. Tipo assim, no mercado tá R$1,58 e lá no mercadinho tá R$2. Ou nem isso tá no mercado R$1,58. Fui bem generosa. Quando não tá também R$2. Então, às vezes tem coisa que compensa mais você dar uma investida. Outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês é a questão de tirar as coisas de dentro da sua casa. Por exemplo, até tapete, gente, até tapete eu decidi doar. Sério, eu tô assim numa fase de querendo desintoxicar um pouco das coisas. E eu doei, eu separei pra doação 10 pares de sapato. 10 pares de sapato, 2 pilhas de roupa e até tapete. Gente, vocês não tão entendendo o nível da coisa. E aí eu tô muito contente com isso, sabe? Muito contente com isso mesmo. Eu acho que dessa forma Deus abençoa mais você, sabe? E isso eu aprendi com o Jean Carlos, porque eu sempre fui muito apegada com as coisas, gente. Desde criança minha mãe conta que eu tinha uma roupa furada e eu falava Mãe, é só fazer um remendinho aqui que dá pra usar mais um pouco. E com o Jean Carlos não. Se ele compra 5 blusas, ele doa 10. É tipo isso. Então, isso tá me fazendo um bem enorme. E assim, eu tirei roupa do meu guarda-roupa, porque eu me deparei com o meu guarda-roupa meio fechando, sabe? Tava bufando de roupa e parecia que eu não tinha roupa ainda, porque eu simplesmente não conseguia me identificar com o meu estilo. Então assim, tô estudando muito sobre estilo, sobre essa parte de eu me identificar com as minhas roupas, sabe? Porque eu não preciso ter muita roupa. Eu só preciso ter as roupas certas pra eu poder me vestir e me achar bonita, entendeu? Tô fazendo toda essa mudança, nessa transição aí. Vamos ver os resultados que virão. E olha esse potinho aqui, que lindo. A gente ganhou de casamento da família do Jean Carlos, das tias lá dele. Muito legal, né? Muito fofinho. Ai, gente, casar é tão bom. E é isso, vou parar de falar e vou subir logo pra descansar. Oi, gente, voltei. Tô aqui na clã morgando. Morgando, trabalhei uns 40 minutos só. E depois fiquei aqui jogadaça. O Jean Carlos tá na casa dos nossos amigos jogando pôquer. E eu fiquei aqui assistindo vídeo do YouTube até agora. Já são seis horas da tarde, faz acho que duas horas que eu tô aqui à toa. Eu até tava tentando dormir, sabe? Pra descansar, mas aí... O vídeo apagou. Mas aí eu tava quase dormindo e o Jean Carlos me acordou pra despedir. Tipo assim, veio aqui pra se despedir de mim, pra sair. E aí eu acordei e não consegui... Ô, Deus! Não consegui dormir mais. E aí é que minha luz tá saindo a TV, sabe, gente? Se ela apaga, eu apago junto, mas tudo bem. E aí a Guilherme ligou agora falando que era pra eu me ajeitar. Que a gente vai vir lá os nossos amigos. Minha amiga tá vindo me buscar pra ir lá também. Tô aqui, comer meus dentes. Tô com o quê, gente? Com o meu monuquinho. Ai, gente. Tá, sei lá, deve estar uns 10 graus, uns 10 graus. Sei lá quantos graus deve estar. Tá muito frio. E olha que eu tô com uma roupinha fininha ainda. Só com uma calça jeans, uma blusa. E olha que lindo meu cenário, gente. Esse varal aqui, né? Bem-vindo à casa que existe frio, entendeu? Então não dá pra ficar lá fora. Daí fica aqui, porque aqui bate sol da tarde. E aí seca as roupas. Então, é a vida e é o cenário mais lindo que existe. A outra coisa que eu preciso atualizar vocês é que a nossa sopinha não vai rolar hoje. Vai ficar pra amanhã. Porque como a Gia Carlos foi lá jogar poker na casa dos nossos amigos, eles resolveram ir no espeto. Isso que é um espetinho aqui da cidade. E aí você paga pelo espeto, que é a carne, né? E aí você serve o que você quiser. Tipo, arroz, tarofa, mandioca. É, serve, serve. Eu não sei o que que eu fico com a minha asa aberta aqui. Mas é vidro, gente. Enfim. Aí a gente vai lá no espeto, tá? Então não vai rolar sopinha fitness hoje, né? O orgulho da Nutri vai ficar pra próxima. Gente, eu nem tô mandando mais as fotos pro meu nutricionista. Eu tô falhando muito nisso. Ela deve estar achando assim. Essa menina deve estar comendo só chocolate o dia inteiro. E enfim, no pé da jaca. É basicamente isso. Mas é porque essa semana eu fiquei com muita dor de cabeça. Então eu fiquei meio, assim, quando eu tô com dor de cabeça. É uma semana sem passarar. Então tô meio falhando nisso. Mas eu vou voltar. Vou voltar a ser fitness, entendeu? A ter uma vida saudável e vai dar certo. Tô tendo pra beber mais lindo. Mais lindo. Vem cá, meu amor. Olha o Dano, olha o Dano. Vem, 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 vem. Olha o Dano. É! É! Cadê o dente? Cadê os dentes? Cheio de dente. Gente, eu tô aqui toda encasalhada. Eu esqueci de filmar o nosso espetinho pra vocês. Vai ser uma filmagem do Benício aí. Coisa mais linda do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aqui com a gente. Vai vir muitos outros vídeos por aí. Fiquem ligadinhos. Que em nome de Jesus vai sair mais. Então é isso. Eu amei passar esse dia aqui com vocês. Gravar e mostrar um pouquinho. Abrir minha vida aqui. Meu dia pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito, 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 muito. Igual eu amei. Tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchauzito.